PILHETES DE BIS E aí, Jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do PILHA DE BIS, o seu podcast semanal do site Arte Final. Você já acessou o Arte Final hoje? Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do PILHA DE BIS, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Todos os nossos podcasts estão também no Deezer, no Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços que você nos encontra por lá também. Eu sou o Marcos e depois de uma semana no Departamento Médico estou de volta e não virei otaku. E aqui comigo hoje estão Dãozinho. Opa, e aí? Marcelo Miranda. Felizmente o plano de saúde do PILHA DE BIS está em pleno funcionamento. Exatamente. Está aqui também Maurício Dantas. Eu vou me operar essa semana, hein? Vou jogar fora tudo que tem na minha bolsa. E Vitor Azambuja. Caralho, cara. Parem de lotar os hospitais com bobagem. Porra, não. Hora de cirurgia eletiva. Bobagem. Não é a mão na consciência. Pelo amor de Deus. Aguenta essa dor aí, né? Segura a onda aí. Estava estourada a vesícula. Se não estourou ainda, para que ir para o hospital, pô? É, não é para quê? Só porque estava bem inflamada e cheia de pedra. Isso é besteira. Ah, também? Fica de mimimi. Vai chorar até quando, cara? É, uma vesículazinha inflamada forma caiata. Cara, você não sou objetivo nem na abertura do podcast, né? Olha aqui, cara. Bom, vamos deixar de coisa que o podcast hoje está lotado. E na última segunda-feira do mês, nós vamos fazer o checklist do mês de março da editora Panini Comics. Então, vamos tentar ser objetivos, segundo o Dãozinho. E vamos começar com os lançamentos da Marvel, Maurício Dantas. Só deixando claro que a gente não está até azado, não. Foi o catalogo que saiu agora mesmo, viu? Saiu essa semana, saiu semana passada, né? Esse podcast tem mais regularidade que o checklist sobre o qual ele fala, tá? E é um catálogo que devia ter saído, né? Assim, é um grande falhamos, porque nada disso saiu e está com esse mês ainda. Mas eu vou falar aqui de alguns destaques da Marvel rapidinho. Primeiro tem essa saga meia-bomba, que é Império. Império com Y, né? Vai sair em três volumes aqui e vai estar aí também no Chibi dos Vingadores. Eu acredito que no quarteto não, até porque o quarteto é só TP, né? Por enquanto, vamos ver quanto os TPzinhos de capa cartão aguentam. Eu soube que a Panini está lançando essa saga Império agora, que é para aproveitar o hype da reexibição da novela das nove, que vai começar agora. Minha nossa! Com o Comendador. Essa novela é boa, hein? Essa novela é boa. É boa. A gente pode fazer um pilha de gibi sobre a novela, inclusive. Não. Eu leio gibi para não precisar ver novela, cara, não. A esposa estava vendo novela e você lendo gibi do lado, né? É, desde pequeno isso. Sim, e a gente tem aí as discutidíssimas coleções clássicas Marvel, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico que estão saindo agora. Muito legal da Dona Panini, inclusive, né? Fazer aí uns movimentos em pé do mercado, mas lançar a coisa só em São Paulo. Tem um kit com a primeira do Quarteto, a primeira do Homem-Aranha, que só está disponível em algumas lojas especializadas e de São Paulo. Ou seja, o resto do Brasil. Que se lasque, né? Nós aqui, nenhum de nós, hoje aqui tem cinco. Hoje é uma pilha de jagunços. Tem cinco aqui. Ninguém mais em São Paulo. A gente não vai nem ver esse negócio na banca. E eu queria fazer um destaque aqui de um negócio muito legal, que passou muito abaixo do radar, a própria Marvel meio que desconsiderou lá e saiu do físico para ser digital, mas fez sucesso e voltou para ser publicado o físico, que é essa menina do Gavião Arqueiro, que é da Levi, do Matthew Rosenberg com arte do Otto Schmidt. Otto Schmidt que a gente falou até recentemente naqueles Future State que nós comentamos, que é um desenho mais cartunesco, assim, mas tem um texto bem legal, casou bem com a proposta dessa série e essa série é bem divertida mesmo. Rosenberg que escreveu há algum tempo os X-Men, né? Antes do Rickman e agora está na DC. Essa, apesar do que foi assim um R$27,90 por cinco edições apenas, né? Mas... Não são seis. Não são cinco só. São seis, Hawkeye, Free Fall, de 1 a 6, 136 páginas. Ah não, é. É isso mesmo. São cinco porque as cinco saíam digitais. Mas aí, quando voltou para a sexta foi que saiu física e foi tudo republicado. Perdão. E... O que mais da Marvel que tem aqui? Bom, acho que é isso. Eu achei interessante que eles vão continuar com os encadernados do Miles, né? Que a gente fez um pilha de gibi sobre o primeiro, né? O primeiro desse Marvel Teens. E eles estão continuando, né? Vão lançar o segundo encadernado da 11 até a 22, né? Então, já é essa segunda parte que eu lembro que quando a gente falou quando a gente fez o pilha falou até que esse segundo não valia nem tanto a pena, né? Mas a Panini continuou, né? É, e também o segundo do Marvel Action que a gente comentou no mesmo programa também, né? Que é uma série para adolescentes, né? Uma série juvenil do Homem-Aranha também está aí programada. O Marvel Action 2. E tem duas coisas aí para a gente indicar para vocês não comprerem de jeito nenhum. Não ouçam os seus youtubers favoritos que vocês podem ter bastante dinheiro aí. Mais dinheiro não aceita desaforo. Uma é esse Universo Marvel Fim. Uma série de histórias curtas que não tem nada a ver. Não é aqueles O Fim antigo, não. Uma leva nova que pode até ter uma coisinha legal ou outra ali, mas não vale esse 74,90 que eles estão cobrando. E outra coisa é um negócio que faz piada, né? Que é capa 2 de capa variante. Que é essa edição de cento e... Cento e porrada. Quanto é que está mesmo? Acabei de perder aqui. 199, 200 reais. Esse capas variantes. Tem 400 capas variantes esparsas da Marvel. É um negócio para colecionador mesmo, né? É a mínima necessidade a gente indicar isso para mim. É praticamente um artbook, né? Isso, né? E prova também que o formato Omnibus fez sucesso, né? Porque eles também anunciaram o volume 2 do Omnibus do quarteto do Birney, né? Pelo camarada precinho de 399,90. Mas com cupom fica mais barato. E tem um pouquinho mais de páginas que o primeiro, eu acho, né? Tem 1.200 e tantas páginas. Lembrando que o primeiro saiu a 399,90. Todo mundo gritou e eles baixaram a 349 e depois ficaram em 349,90. Subiram 90 centavos. É, e aí tem 1.224 páginas o segundo volume. Eu acho que também vale chamar a atenção para, enfim, a tão pedida e aguardada compilação das primeiras histórias histórias da Tora, né? Da Thor Jane Foster, que é a fase da nova Marvel, né? Era a única que faltava ser publicada em encadernado, né? Porque todas as outras foram publicadas em algum tipo de encadernado e essa só tinha saído em mensal lá dos Poderosos Vingadores, eu acho. Não me lembro qual era a mensal. Aí essa edição compila Thor 1 a 8 e Thor anual 1, que é toda a primeira fase da Jane Foster, depois veio, acho que é o Guerra Secretas, e aí eles publicaram em mensal, depois publicaram o final em encadernado em capa cartão. A coleção dessa fase do Jason O'Aaron em Thor é uma bagunça editorial no Brasil. Quem tiver todas vai ter revista mensal, coleção nova Marvel, essa aí a vulsa encadernada, o capa cartão, enfim, uma zona. E tá no precinho, né? 79,90. Teria que ter mais um encadernado da Thor. Teria que ter mais um encadernado da Thor, que é o... Quem vai levantar, quem vai empunhar o martelo, e aí começa a mensal dela, a mensal solo, né? Isso aí saia na mente. Isso aí. É isso. É isso mesmo. E essa demorou muito a sair, né? Eles enrolaram muito. E mostrando todo o timing da Panini, ele anunciou uma... um encadernado da Feiticeira Escarlate, né? Pra pegar o hype de WandaVision, que acabou tem um mês, né, Victor? Depois do fim da série, a Panini lançou aí essa edição. Não lançou, né? A gente até... Não lançou. Ainda não lançou. Não lançou ainda. Essa edição, ela é uma fase de 2015 da Wanda, escrita pelo James Robson. Cada edição é um artista diferente. As capas são do David Arra, são muito bonitas as capas. Não tô aqui pra comentar a capa, mas é uma proposta de mostrar a Wanda meio que tentando se redimir dos erros do passado e como uma heroína solo, né? Sem os Vingadores, mas focada na questão dela ser uma mágica, né? Ela não usa tantos poderes de probabilidades e tal. É meio que um Constantine Light da Marvel. É bem Constantine Light. Tem até Steve Dillon desenhando uma edição. e é legal. É bacaninha. Se encaixa mais ou menos ali antes e depois da Guerra Civil 2, mas dá pra ler hoje em dia tranquilo, assim, não tem muita marra cronológica com o resto da Marvel, mas por esse preço são 15 edições. A série começou e terminou, né? Nesse número 15. Ela meio que termina meio apressada, assim, provavelmente que a revista ia ser cancelada mesmo. Bacana conhecer esse material pra quem quer ler uma coisa mais moderna da Feiticeira Escarlate eu recomendo. Mas nesse precinho, né? Nem vamos comentar preço nesse podcast que é, francamente, né? Comentar preço e falar da Panini já não vão recomendar quase nada do que dá nesse checklist. E tem um outro jibizinho mais famoso também saindo em capa dura no precinho que é Justiceiro Zona de Guerra, né? Uma mini em 5 edições do... Não é na verdade uma mini, são uns... Acho que era até uma mensal do Chuck Dickson desenhadas pelo John Romita Jr. e agora a Panini tá lançando aí em capa dura 160 páginas 62 e 90 10 reais por edição original americana mas fica a dica é uma fase bem legal bem... famosa entre os fãs do Justiceiro é da época que eu achava legal o Justiceiro acho que saiu aqui se não foi em Super Aventuras Marvel foi naquela mensal que o Justiceiro tinha que durou muito pouco também mas acho que do Romita acho que foi Super Aventuras Marvel essa foi Grands Areas Marvel acho que a 49 foi a 50 é o Homem da Máfia ah, essa é o Homem da Máfia? essa zona de guerra? nessa que ele tá trabalhando em filteado estabelecendo uma desconfortável aliança com os vermes que ele um dia jogou a radicar pela capa é, tem razão isso mesmo eu sempre confundo com aquela outra fase que ele usa rabinho de cavalo que ele vira mafioso também ah, e é o Tom Lyle desenhando falecido mas não é por isso que deixou de ser péssimo desenhista eu tô lá é péssimo o bicho sempre foi péssimo não é mais não está entre nós mas ele sempre foi a obra permanece eu tenho até uma dos joelhos que ele desenhava é isso eu queria muito esse material do justiceiro mas nesse precinho aí realmente não dá não tem condição bom, vamos agora para a distinta concorrência os destaques da DC com o Marcelo Miranda pois é o que o checklist mais chama atenção aqui é Batman os três coringas volume 1 essa é uma minissérie escrita pelo Jeff Jones que causou algum rebuliço nos Estados Unidos no ano passado ela conclui ou pelo menos complica uma ideia plantada lá na crise final se eu não estiver enganado posso estar me confundindo mas acho que é na crise final que o Bruce Wayne pergunta lá qual o nome do coringa e ele recebe a resposta qual deles e depois essa história vai ser retomada na fase do renascimento volta e meia aparece nas histórias do Batman ele vai descobrir que existiram existem três coringas que ele enfrentou alternadamente ao longo da trajetória dele isso foi sendo cozinhado pela DC durante anos e concluído aí nessa minissérie é uma historinha sinceramente muito ruim o Jeff Jones pelo menos no meu gosto no seu pior porque ele fica naquela obsessão de emular o Alan Moore que ele já fez no Doomsday Clock aqui ele volta a fazer isso com Piada Mortal no caso a história é vendida como uma espécie de sequência de Piada Mortal e enfim eu particularmente acho um erro atrás do outro sim a história foi publicada no selo Black Label e vai sair aqui em três volumes de 48 páginas então deve sair naqueles flops estilo Batman Cavaleiro Branco fininhos assim em três voluminhos daqui a um ano a Panini publica capa dura disso daí cobrando o olho da cara mas vai estar 14,90 com apenas 48 páginas três historinhas então na verdade o total disso daí vai dar 45 reais a série toda alguém leu? alguém já falou alguma coisa desses três corinhas? não isso aí é interessante se for pegar lá da crise é crise infinita ou esse final? pois é eu misturei eu não tenho certeza isso daí veio do Guerra da Dark Side isso já é 1952 que foi quando o Batman sentou lá na poltrona 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 só valeria como documento histórico para você fazer a ponte entre aquele Geoff Jones da crise infinita que sabia escrever e esse que está agora seminal alfabeto que está agora aí no lugar dele porque cara assim hoje em dia o Geoff Jones virou não o Geoff Jones virou para mim esse nome de coisa que eu não vou ler de forma alguma sabe sai o nome dele eu não vou ler não você leu essa porra dessa minissérie nem vou eu li Maurício também leu não é tão ruim não é péssima eu não achei tão ruim é desnecessária sabe porque você não convence ninguém o plot está no título são três coringas então como o Marcelo falou mas não convence ninguém ninguém acredita nesse papo furado que o Batman enfrentou três coringas sem perceber ao longo da história a estrutura da história é muito ruim eu acho muito ruim muito preguiçosa sabe ah o Jason Fabok um baita desenhista mas a estrutura da história é muito preguiça parece que ele parece que ele fez assim porque inventou isso lá atrás aí a DC virou e falou ô Geoff pô você não vai resolver isso não meu filho aí ele fez rapidão lá o final eu acho constrangedor mas nós não vamos dar spoiler aqui enfim isso ele tenta ele tenta justificar eu acho além dessa resposta aí aquela ideia de que o Coringa foi um personagem muito diferente ao longo das épocas né ora um genocida maluco ora um gênio do crime super estrategista e ora um palhaço mais preocupado com fazer piada de mau gosto do que propriamente cometer genocídio né mas o Grant Morrison já tinha feito isso quando ele escreve inclusive está saindo o Batman hippie né a reimpressão do encadernado o Grant Morrison já tinha feito isso dizendo que o Coringa mudava de personalidade mesmo porque ele não tinha personalidade própria né o super ego o ego dele sei lá ele estava sempre mudando né então ele já tinha justificado essa essa inconstância do Coringa e o Jones foi lá e quis ser mais esperto que o Alan Moore e o Grant Morrison e criou essa trama de que são três pessoas diferentes passando pelo Coringa e não vamos dar spoiler né mas tentando continuar de alguma forma os eventos de piada mortal que é uma coisa que ninguém pediu né ninguém queria ver uma sequência de piada mortal talvez menos ainda do que a gente queria ver sequência de Watchmen mas enfim está aí acho que é não é essa bomba atômica que vocês acharam no meu ver mas é desnecessário não precisa e vai ser esquecido no que vem é aquela coisa né a DC já fica sabe muita dependência do Batman tudo é Batman tudo canta o Batman como já está a Arlequina também né mas tudo é Batman e dentro do universo é tudo a Coringa Coringa não tem outro milão não pra falar sabe Coringa já acabou esgotou não tem mais o Victor só uma correção não vai esquecer não já anunciaram a sequência vai ter uma segunda parte da minissérie esse ano quatro Coringas eu não faço ideia eu não faço ideia do que vai ser mas foi anunciado que ele vai ser seis Coringos vai ser três Coringões e um bebê Dark Side né agora é boa e você não sabe o quão certo está sobre o final dessa história é verdade é verdade e falando em Geoff Jones revirando o lixo do Alan Moore vai ter também uma edição deluxe do relógio do juízo final né e essa aí só compra quem não tem juízo né porque vamos falar a verdade mas esse aí eu ia falar de destaque negativo do não compra ou então fazer como eu estava na banca comprando o GB e chegou um cara comprando E.O.S. em Crise 1 e eu tive vontade de rir né tipo que Otário vai comprar essa merda mas esse Duns Day Clock é a mesma coisa bicho é relógio do juízo final né que ele saiu aqui isso é mais uma continuação de um clássico que ninguém pediu como vocês falaram é mais uma cavucada feia aí numa tentativa de emular o Alan Moore mas falhando miseravelmente vai sendo o Zack Snyder naquela última cena extra lá do Snyder Cut dele fazendo uns diálogos bem bostos assim pra parecer o miseravão sabe só voltando um pouquinho na Thais Coringas eu acho que além de ser totalmente desnecessário tentar explicar o inexplicável e que não precisa de explicação também ele ainda força muito ele transforma os personagens nos babacas sabe tipo o Jason Todd lá o Tarão é sempre foi sim mas a Batgirl vai dar uma olha pra ele aí ele já fica apaixonado por ela já força um beijo já tenta forçar um romance ali sabe é um negócio bem acho que o Jones tá naquela assim ó se colar colou se gostar em ter a pecanologia como foi a a barba paraplégica né por conta do Tiro do Coim se não gostar tá aí é só a visão do escritor é eu acho que o golpe é exatamente esse agora o o Maurício você falou que deu uma risada do cara que comprou número um da da Heróis em Crise e eu até respeito o cara que compra um eu ia rir do cara que compra a dois depende se o cara leu a um né depende se ele leu a um ele tava comprando a dois eu já comprei até a trinta e pouco sem ler a um inocente inocente não é outra palavra é outra palavra não é inocente não começa com B né começa com B de bola olha só eu queria também chamar atenção aqui para uma coisa que eu acho positiva a gente reclama muito de preço com razão mas a linha editorial da Panini de ficar lançando o Jack Kirby eu acho muito bem-vinda então eles concluíram o quarto mundo e esse mês vão lançar o Mac que é uma série também dele é edição única são oito histórias o precinho tá um pouco alto mas tá publicado e eles também vão lançar o Omnibus aí dos Eternos esse eu acho um exagero uma extravagância se lançarem em versão ônibus mas eu acho bem legal que eles estejam parece que esgotando o Jack Kirby na DC eu acho isso positivo só gostaria que fossem um pouco mais acessíveis mas enfim fica o destaque vamos falar a verdade isso aí tudo é por causa do centenário do Kirby que a DC relançou que foi há cinco anos né é exatamente que a DC relançou isso tudo lá fora Sacapanini só lança se já saiu lá fora igualzinho né e aí eles se já tem os arquivos digitais eles não vocês não estão ao trabalho de editar muita coisa diferente não é que na verdade eles testaram o Jack Kirby aqui com o Super Powers deu certo foram testando por isso que demorou tanto acho que poderiam ter feito isso há muito tempo mesmo pois é logo com isso mas deu certo né prova disso é que a Marvel no centenário lançou quase nada do Kirby mas pra não dizer que a Panini não está lançando eles estão relançando essa edição essa clássicos Marvel que o Maurício comentou no começo que é uma é uma espanhola uma coleção espanhola uma coisa assim e e aí tem ali as histórias do Kirby no quarteto no Thor nos X-Men então não dá pra dizer que não estão lançando o Kirby na Marvel porque foi onde ele se consagrou apesar de os personagens do Novo Mundo estarem mais em em evidência porque era uma coisa meio que dele bem autoral e no caso do Seth Tess a única vantagem disso aí é porque o resto da história nunca sai aqui no Brasil abril publicou só até a 13ª eu acho são 19 algo assim mas nunca saiu essas últimas 6 7 edições nunca saiu por aqui não no Brasil então saiu um pouquinho na verdade ó também chamaria atenção a gente falou do timing com a Feiticeira Escarlate completamente equivocado mas na DC a Panini acertou ela vai lançar o volume 1 do Esquadrão Suicida do Tom Taylor no mês aí em que o trailer do Esquadrão foi lançado essa semana que a gente está gravando causou um grande hype e eles já estão programados de lançar o primeiro volume vão ser dois volumes dessa série do Tom Correto e já teve pilha eu sei que o Marquito vai dar todas as coordenadas aí mas eu achei uma boa sacada está no post está no post com o Esquadrão com o Esquadrão do John Ostrander eu não sei se existe isso lá fora também eu estou falando sem conhecimento de causa talvez Vitor e Maurício saibam mas seria uma grande sacada desculpa sim existe lá fora saiu nove TPBs mais mais grossinhos assim talvez daqui daria sei lá uns 15 16 lendas com toda a série do Ostrander inclusive incluindo aquele crossover com a Liga da Justiça tem ali as edições da Liga juntos isso saiu há alguns anos já mais ou menos saiu então os arquivos digitais existem basta alguém na Panini que teve o mesmo esforço para lançar o Mestre do Kung Fu lançar isso não, essa pessoa saiu de lá ela não está lá mais a pessoa que bancou o Mestre do Kung Fu saiu inclusive é um material bem legal tem uma passagem conhecida aqui a gente achava muito nas lojas da cultura nos sites também e a Saiaiva quando queimou o stock recentemente muita gente comprou aí esses TPs por nove dez reais agora quem não comprou não comprou e vai ter que chorar aí para o Espanhada Panini lançar isso provavelmente Omnibus né uns dois ou três Omnibus aí tem cara tem cara e chora o seu bolso mas fica a dica aí do esquadrão do Tom Taylor que tem uma equipe bem parecida com a equipe que está no trailer do filme então acho que pode fazer algum sucesso e essa 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 coleção assim de lendas né parece que vingou porque além do Omnibus que a Panini vai lançar ela anunciou a lendas do Superman e lendas do Batman né a lendas do Superman mais uma republicação do do Homem de Aço do John Byrne né que já saiu aqui em várias várias coleções saiu pela própria Panini já saiu pela Eagle Moss mas eles aparentemente vão continuar né com as mensais que o Bini pegou depois da da Mini do Homem de Aço e o do Batman também né pega ali uma fase que até já saiu alguma coisa aqui mas é é um período da história do Batman que não saiu todo né então é um material que parece que realmente deu certo e é um material que o pessoal gosta né apesar dele ter ficado mais caro do que o que era quando quando lançou mas tá com essas edições ele tá continuando com as edições dos Titãs né então parece que esse formato vingou uma revisão só a série do John Birney e o do Batman vão sair num outro selo que eles chamam de a saga de é a saga do Superman isso isso é a saga não é lenda não é lenda é saga mas é o mesmo formato né é meio parecido é uma compilação em ordem cronológica é é uma confusão o Maurício vai confirmar isso também quando anunciaram falaram que ia ser papel offset aí depois existem posts da Panini nas redes sociais dizendo que é Couché aí no no checklist tá offset então sinceramente eu não faço ideia do papel dessa série e custando R$34,90 né mas a coleção é diferente mas a proposta é exatamente a mesma do Lendas ô Marcelo tá bem nebuloso isso aí outro dia eu tava conversando com o Luiz Cláudio amigo nosso aí com o colaborador do site e tô no lá o Webmaster do Todo Dia é um erro dos quadrinhos diferentes e os guias de leitura lá no Facebook também e ele apontou algumas incongruências aí nesses postos todos da Panini o Luiz é impressionante pra catar assim esses detalhezinhos e apontar as edições estão erradas pelo que eles indicaram aí sabe tem tipo é a edição 656 e tá 636 a gente sabe que a Panini é vezeira disso mesmo normal mas já é algumas confusões aí uma dessas muito grande é na do Batman primeiro primeiro tem a questão que eles estão juntando um monte de coisa que publicou espaço no Lenda do Cavaleiro das Traevas aí com o Alan Davis principalmente segundo que parece que eles vão pular algumas coisas ano 1 eles devem pular porque não vão competir com as capa 2 de ano 1 que eles tem aí ano 2 tá saindo em capa 2 agora também e fica a dúvida porque nessa nessa sequência aí a gente tem coisa que já saiu em outros e outros formatos tipo aquelas capa 2 que a gente já conversou da bagunça que são né que é 10 de noite da peste lugar solitário pra morrer as muitas mortes do Batman vem tudo aí nessa sequência daí é lá pro volume 8 a 10 mais ou menos então isso vai ser pulado como é que vai ser já do Superman tem a vantagem de eu não me recordo Marcos de Homem de Aço mesmo a mini inicial do Burn ter saído pela Panini eu tenho a versão da Mythos aqui eu também tenho essa da Mythos mas Panini eu não tenho não salvo engano saiu num encadernado daqueles quando saiu a primeira vez lenda salvo engano posso estar minha memória pode estar me traindo mas igual é igual é certeza que saiu eu acho que é pelo selo Panini é a primeira vez que sai mas fica a questão aí vamos responder depois eu acho que em formato americano saiu só pela igual moça isso saiu também pela Mythos a Mythos tem a Mythos é americano é formato menor não é não é formato americano americano mesmo não é formateco não é papel jornal e não é capa cartão não é aquela capa brilhosinha isso capa um pouco durinha né cartonada é levemente durinha exatamente é uma edição um pouco mas o formato é americano eu sei que eu tenho essa aqui guardadinha no plástico porque é a única homen de aço que eu tenho é uma história que eu gosto muito aliás o superman do burn é o que vale é a única homen de aço que eu tenho e manterei e se você não concorda que o superman do burn é o que vale eu não sei o que você tá fazendo vindo desse podcast aqui não volte e comece a ler tudo de novo de jibisco você não entendeu nada isso é um consenso nesse podcast que o superman do burn é o que vale vai começar também o chatíssimo estrenas aventuras do Tom King todo mundo sabe o meu ranço com ele mas não dá não só pra acrescentar é realmente a primeira vez que sai pela panine eu tô vendo aqui essa superman 70 anos consta mas não tem a história não tem a história naquelas 4 edições 70 anos eu acho que não saiu eram várias histórias soltas sim exatamente pode ter uma talvez a primeira é mas não tem a série é a primeira a primeira tá na superman 70 anos número 1 isso mas não saiu tudo não não existe a minissérie numa edição da panine vai ser a primeira vez eu li o primeiro só desses Strange Adventures não é muito ruim é chato demais eles ficam embolando por uma cacetada ele dá pra ele contar essa história toda em 4 ou 6 edições no máximo mas é o Tom King vai contar em 20 ele tenta emular o Senhor do Milagre de novo eu acho que o contexto dele o contexto dele é por quadro que ele bota no roteiro aí ele bota 9 por página por isso que ele chama o Mitch Gerens ele coloca o Mitch você desenha grade de 9 boa manda ver aí tem mais personagem do Jack Kirby e mais Tom Tom Taylor tem Injustiça 2 volume 4 continuando aí a saga do Tom Taylor nesse universo alternativo inspirado em videogame que faz mais sucesso que o videogame não que o videogame seja ruim mas o chip durou mais e tem as furias femininas tá saindo também no encadernado mas não é a do Kirby é do Cecil Castellucci esse eu não li não na verdade a Adriana Mello apesar de uma excelente desenhista tem um péssimo uma péssima sorte né e só pega roteiro ruim aquele homem borracha dela é eu desisti na terceira edição eu também não terminei de ler Guilh Simone ali né Guilh Simone eu li é uma porcaria mesmo eu adoro o personagem a gente comentou no Pile eu acho isso e eu também adoro o Homem Borracha gastei uma pilha de dinheiro pra comprar o único boneco articulado decente dele que saiu há anos mas não deu pra ler aquilo ali não adoro a ia mas vou ficar só com a do não vou errar o nome do autor dessa vez não foi o Kyle Baker isso mesmo só saiu metade aqui pela Igualmos Igualmos que não acabou a coleção ainda dos clássicos DC que tá lançando ainda lançou agora a continuação do Bravo e Audaz que se tinha lançado no começo anos atrás pode ser que lance a segunda parte né como Igualmos é esquema de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro tá sempre em alta né então vai que um dia vai porque não é possível uma coleção como aquela se sustentar bicho com aquele preço o preço aumenta 10 reais todo mês e aumenta o catálogo inteiro o que saiu por 29,90 já tá 69,90 e não é porque reempoimiu não é aquela encalhe ainda bom pra finalizar DC o último destaque é a publicação do último volume do Sandman né da coleção de 30 anos o volume 9 ainda por aquele precinho de 86,90 né então mas não é o último não o último mais recente né é porque é não porque o último da mensal né porque eles ainda devem publicar a talvez eles publiquem nessa coleção a minissérie da morte mas mesmo assim não é a última da mensal porque a mensal vai até a 75 essa aqui vai até a 69 então tem mais uma ainda essa coleção aí é verdade é verdade mais uma da mensal e depois os derivados né os spin-offs tem prometido aqui na quarta capa né Pelludio que é aquele overture que saiu há algum tempo em capa 2 inclusive eu fui besta e peguei 3 capas 2 disso eu também peguei o capa mole uma proporção tem noite sem fim após o após o despertar né que é o final da mensal que é o último arco aí tem o noite sem fim e o caçador de sonhos também o caçador de sonhos eu não sei se é aquele de curto ou é o do Yoshitakamano não sei qual dos dois né que tem o mesmo nome né e a Panini prometeu também que o preço vai baixar no próximo tá que tem menos páginas aí vai vai provavelmente ficar só num 50 reais não vai ser não a editora falou deve ficar na casa dos cinquenta e tantos pra sessenta agora sim agora vai vamos agora pra parte otaku desse podcast fala aí dos destaques dos mangazinhos Dãozinho cara o destaque seria o Chainsaw Man né que finalmente tá saindo por aqui tá ardendo pedindo mas é impossível eu não trazer aqui a voz pesada dos grupos de zap e otaku que eu participo que são vários inclusive o grupo da banca daqui onde eu sou cliente fiel a super bancai que é metade do grupo se não muito mais do que isso é de otaku que é a caixinha dos preços da Panini né que agora o mangazinho básico lá de tipo Demon Slayer por exemplo que vai sair agora nesse checklist é o volume 14 né eu comprei o último comprei foi o décimo segundo então eu tô atrasado que é esse formato né esse capa broxura lombola quadrada 192 páginas às vezes chegando a 200 aquele papel miolo bem safadinho que se você abrir de margem a capa fica dobrada e tal que todos eles aumentaram pra 29,90 né o Demon Slayer os que eu pego né Spy vs Family o Judo Skies por aí vai todos eles agora o Toco Stone tá em alta tá 29,90 também o Fire Force que eu acho é uma porcaria mas tá 29,90 também o Food War que é muito bom também tudo tá nesse preço geral reclamando assim, e tá ficando difícil, né, porque tá vindo mais coisa, tá sendo anunciado que vai sair mais coisa, o Jojo, né, que você gosta muito também, tá 29,90 tá difícil, porque vai vir mais coisa ainda programada, né já, a JBC também tá lançando vai lançar muita coisa, tá com programação gigantesca pra esse ano, você vê a JBC é maluca, né, saiu um agora, esse outro sabe Deus quando, mas tá ficando difícil, porque esse, quase todos esses são, eram pra ser a metade é mensal, né, uma outra parte é bimestral, mas como teve um atraso aí, federal aí, em fevereiro final de janeiro e fevereiro, teve um atraso assim, gigantesco por mais de um mês, sem chegar a nada da pandemia, teve alguma loucura aí pra trás, que bagunçou tudo, né por exemplo, sempre chegava o mês Jujutsu Kaiser, os que pegam, né, e no outro mês chegava o Spy vs Family, achou tudo tudo junto, né, uma vez só, o negócio tá uma bagunça, então o que só piora na situação, quando é bimestral, você consegue dar aquela tá piada, né, pegar um mês sim, um mês não mas agora lascou tudo, cara fica muito pesado, sabe, 30 pau nesse mangazinho aí, nesse formatinho aí sem vergonha da Panini a boa parte deles, né, são 20 volumes em média, a coleção completa, 20, 25, né, assim esse mais em voga então tá difícil, cara, isso é reclamação geral, sabe, todo grupo, cara, fala isso, cara fala isso, que não tem condições, esse preço o que tá saindo agora, né, que é relançamento que também tá muito em alta, né, que é o Hunter vs Hunter ele sai pela JBC, esse é quinzenal, né não é quinzenal, né, sai dois por mês mas não é quinzenal, e é 29,90 também, a Amazon vende por 25,90, né, mas foda-se a Amazon e cara, tá feio pesado, sabe, não tem condição não, tá, já estão, eu já vejo muita gente assim, muito amigo meu falando ó, vou ter que escolher, vou abandonar esse, não vou pegar esse que vai sair sabe, tá, tá, tá difícil agora esse do Jojo ele já era um pouco mais caro desde o lançamento, porque ele é um volume um pouquinho maior né, ele vem com mais de 300 páginas cada volume, então eu acho que o Jojo não teve aumento, o Jojo sempre foi nessa faixa de 30 reais mas se você comparar com outro com outras publicações outros mangás que tem menos páginas é um tipo diferente de papel, mas tá o mesmo preço é complicado mesmo eu tô dos que eu pego tá programado o Jojo o Spy vs Family também e eu tô fiquei muito curioso com o Chainsaw Man então esses eu são os que eu devo pegar dessa relação de mangás da Panini desse mês bicho, o Jagaan que acho que até uma hora você já falou dele aqui alguma vez ele tem mais páginas são 224 páginas é o mesmo papel, tá mas ele é 22,90 pelo menos no checklist e aí eu já e é bimestral mas aí eu já cara, eu não sei mais fazer aqui não é muita loucura ó, pra ficar nos clássicos Lobo Solitário já tá beirando os 40 logo, logo vai terminar fácil, fácil e a Panini tá reimprimindo a coleção a coleção de Dragon Ball né e ao mesmo tempo caro pra caramba e aí tá saindo vários de uma vez e tá também continuando com a edição definitiva né, do Dragon Ball ela continua publicando, né e essa cara sempre foi cara e o Monche o Monche vai acabar o Monche vai sair o nono mas anunciaram ainda não sei, já tem pré-venda o nono, né o Monche acaba agora e eu não sei como é a tiragem da Panini pra mangá mas se você às vezes quando entra na pré-venda se você não pegar na hora você perde eu perdi eu perdi uma edição do Jojo que não veio pra cá não consigo achar perdi uma edição a última edição do One Punch Man que também não tem encanto nenhum antes mesmo de ser lançado já esgotou é impressionante eu não sei acho que a Panini imprime uns 10 só mas isso acontece com o Lobo que é um negócio que é pra estar em catálogo você pega não encontra mais as edições de 19 pra frente eu acho que está no 24 no momento são 28 se eu não estiver enganado você não encontra mais em lugar nenhum do 19 pra cá quer dizer são 5 edições que você não consegue porque não comprou no lançamento desaparece é um negócio impressionante você vai encontrar na especulação os caras vendendo a 300 reais 250 mas você não encontra ela a um preço de tabela em nenhuma loja em nenhuma banca em nenhum lugar bicho o Monster eu acho que saiu já saiu o sétimo eu acho que já saiu o oitavo se não me engano não chequei mas o nono deve estar em pré-venda pra sair o Monster o 5 o 5 não é nem o 4 não é o primeiro o cara o 5 sumiu não existe só existe custando 200 reais pra cima ele já é caro ele é 79,90 o preço dele de capa você só acha se você achar com 150 tá pra moção boa você achou o primeiro Monster que foi relançado pela Panini você acha o segundo que eu acho foi relançado não tenho certeza mas o quinto somente o quinto de 9 não existe em lugar nenhum a metade do negócio não existe mais você não consegue comprar nem pelo preço de capa que é caro é muita loucura eu não sei entender não esse negócio bom vamos agora pra o restante da editoria da Panini vem DC Mônica vem Disney Mônica Fumete todo o restante que a Panini publica Conan racista desculpa diz aí os destaques Vitor Azambuja olha destaque pro Tex os fanáticos do Tigre Negro que tá saindo eu achei que era uma edição super especial assinada por algum autor o Joe Kubrick talvez depois da morte uma obra póstuma mas não é a republicação da Tex 381-384 do Claudio Nise com o Claudio Villa e GFB Comics que tá custando 328 páginas miolo 90 capa dura lombada quadrada custando 117,90 eu disse que eu não ia falar de preço mas eu preciso falar de preço gente isso é Tex são 4 edições da mensal do Tex isso já saiu no Brasil em 94 em 2007 2008 você provavelmente compra no Sebo isso com 15 reais e dá só a troca tá pra levar um chiclet sério Tex Tex em capa dura por esse preço Polini sério eu fiz a conta que se você dividir por 4 isso é 4 histórias dá 29,47 centavos ou seja é o preço de uma revista Tex mensal não de banca uma das mais caras que tem hoje aquela colorida é esse preço sabe de uma ou seja cara sabe acabou sabe mas tem que dizer a verdade a culpa de você se compra sinto muito e o mais engraçado é que a Salvati tava publicando aquela coleção do Tex em capa dura que era colorida também esse aqui não fala se é colorido ou não imagino que seja e teve que encerrar não acabou a coleção porque não tava vendendo acabou a coleção antes do meio que nem a do Homem-Aranha capa branca que me deixou até hoje com saudades e aí vem a Panini a Bonelli parece que tá negociando alguns títulos separados com várias editoras ninguém mais tem exclusividade e vem a Panini e lança esse material esse preço e provavelmente mês que vem tá lançando um outro também um pouco mais caro porque todo mês tem que subir um pouquinho obrigatoriamente não dá pra entender mas gente de novo é Tex ó saiu aqui na Tex eu vou dar o serviço Tex 291 da Globo essa deve ser difícil de achar Tex edição Ouro 33 essa aqui você acha até no Incale e Tex edição Ouro 37 2007, 2008 respectivamente da Midos gente dá pra achar no Cebu e se não achar no Cebu pega outra deve ter outro Tex lá no Cebu pega outro que não é muito diferente dessa daí é não vai mudar tanto é tão divertido quanto o que me chama a atenção Vitor que tem a ver com o que você tá falando é a aleatoriedade né porque essa história os fanáticos do Tigre Negro do Claudio Nise que é um cara que que escreve mais Tex do que Respira é um baita escritor mas né ele escreve Tex há milênios ele já escreveu acho que todos os títulos possíveis é uma história da mensal não é nem um especial essas graphics que eles fazem nada é isso é isso as decisões editoriais a gente realmente não consegue compreender eu olhei assim até que de repente lança aquela do Joe Kubert né que saiu aqui naquela Tex de Grinch em preto e branco não até hoje não acho aquele negócio e a Panini pelo visto não vai relançar mas é essa aí Claudio Nise exatamente como o Marcelo falou ele deve ter escrito dessas 384 em 92 agora já deve estar depois das 600 né Dão 700 700 é o Claudio Nise deve ter escrito umas 500 mas ok Tex aí os fanáticos do Tigre Negro pra quem nunca leu Tex na vida ideal pra novos leitores tá 117,90 no Cebo você provavelmente compra metade da coleção com esse valor tá fica a dica cara se você chegar pro Claudio Nise e perguntar a ele dessa história ele não vai lembrar ou não eu vou dizer mais cara ele vai te dar uma edição não toma essa daqui leva pra você vai embora se ele levar essa edição da Panini pra ele autografar ele disser quanto custou ele vai dar na sua cara pra você deixar de ser verme ou vai te devolver o dinheiro né não você foi tapeado toma aqui o valor e a Panini continua também com a publicação do do dos patos pelo Calbarks né lança tá aqui programado mais um do Tio Patinhas graças a Deus a lua de 24 quilates 90 reais graças a Deus eu quero aqui dizer que eu nunca falei mal da Panini sempre elogiei essa editora maravilhosa que tá continuando essa coleção linda depois da praticamente falência da Abril Jovem que canalha o preço está um pouco alto realmente a gente sabe né que nessas atuais circunstâncias nacionais mas o papel subiu muito vocês tem que entender que os insumos aumentaram olha a editora não trabalha por caridade então Panini obrigado estou dizendo isso como consumidor e como fã obrigado por estar continuando essa coleção maravilhosa do Calbarks já terminou do Dom Rosa né em 10 volumes essa do Calbarks está saindo lá fora até hoje porque a última vez que eu vi estava nos 40 e tantos então assim eu tenho a escolha entre botar minha filha na faculdade e completar essa coleção mas a minha filha eu não sei se vai fazer alguma coisa da vida mesmo não vejo sentido em gastar esse dinheiro com ela e ademais ela quer fazer faculdade que passe na pública se existir faculdade pública até lá depois de Bolsonaro e também Vitor se ela quiser fazer a privada ela que lute né ela que lute claro já pode começar a trabalhar no que vem o importante é que a Panini está terminando terminando não mas está dando segmento essa coleção das obras completas de Carl Barks obrigado Panini nunca falei mal nunca critiquei inclusive estou nesse podcast para defender essa editora que é nossa amiga e outra coisa é na parte do Maurício de Souza que as publicações da Turma da Mônica foram zeradas né vão começar novamente do número 1 né então aqui falando a partir desse mês vão ter não só isso né 80 páginas né o principal é que elas tiveram um upgrade de formato elas vão ter 80 páginas lombada canoa segundo o recado da Panini que está assinado pelo Maurício de Souza design mais moderno o que privilegia as artes de capa até porque né a criança de 5 anos que lê a Turma da Mônica está muito preocupada com a qualidade da arte da capa você está zoando os crossovers com a decente é o capa variante mas aí mas aí pegava a gente tipo a gente né é óbvio os trouxas que nem nós claro e aí ó além de histórias inéditas os gibis terão extras como a republicação de tiras clássicas fichas de personagens mais amados e ainda passatempos até aí tudo bem aumentou o conteúdo é interessante mas o que me chamou atenção nesse comunicado e nessa alteração é que já vai se criando né na criança e eu falo isso porque eu tenho um filho de quase 3 anos ele não lê mas eu compro os gibizinhos da Mônica e ele adora ficar com os gibizinhos então ele já identifica os personagens ele já tenta dialogar com aquilo né ou seja é de fato um elemento importantíssimo de relação com a criança mas o que me chama atenção aqui é que já se vai transmitindo a criança essa ideia de um gibi mais bem acabado de luxo né essa coisa de valorizar a arte da capa e aí não sei eu acho que é da infância que se constrói então você já vai inserindo a criança nesse mundo do gibi gourmet eu acho que é muito muito uma coisa do nosso tempo atual é isso e por míseros 7,90 veja só o gibizinho da turma da Mônica por 7,90 olha isso por um lado é bom que evita aberrações tipo o nosso amigo do coração do vale que dobra até os seus livros em 360 graus e faz aquele absurdo que fica igual a revista de sala de espéria de dentista ele faz isso com os gibizinhos dele manda foto pra gente no whatsapp é grampo dá pra fazer isso não é lombada mas não é capa cartão não? não eu confesso a vocês que é besteira mas é porque já tem tanto ranço que aí eu vejo o geral da página aí tem assim autor Maurício de Souza porra alguém esqueceu de tirar o autor porque todo mundo sabe quem é Maurício de Souza se você sabe ler você sabe quem é Maurício de Souza no Brasil olha o selo embaixo autor não todas as revistas estão assim autor Maurício de Souza ilustrador Maurício de Souza não não, mas não tá mais não viu Vitor não tá mais não não, tá aqui no checklist no checklist tá no checklist tá ih rapaz é mesmo eu ia chegar aí eu ia chegar aí eu nem sei eu nem esse recadinho no começo do checklist vamos ser sinceros exatamente a própria Maurício de Souza produções a editora enfim há algum tempo já acredita os artistas né sempre foi uma demanda deles vários que saíram inclusive pra ir pra arte com um mix e alguns eventuais aí pros Estados Unidos Marvel DC e tudo mais sempre criticaram isso né a gente eu não tinha esse expediente não hoje vendo os gibis antigos eu consigo identificar esse é o mesmo presidista dessa história esse não é e tudo mais por alguns detalhes mas eu não tinha esse expediente agora mais do que devido né a acreditação aí aos artistas das mensagens não só da MSP a MSP tá com a a os créditos de de autoria certinhos né tem o Orlandelli aqui com a nova do Chico Bento que essa eu vou comprar minha esposa do Chico Bento a primeira eu peguei autografada pra ela a primeira muito boa já saiu aqui nas bancas aqui em Maceió eu já peguei tá na pilha agora em compensação eles estão reeditando da Turma da Mata né que é uma das mais fraquinhas Turma da Mata e a do Papacapim que são duas das mais fracas né a Turma da Mata é desenhada pelo Roger Cruz né mas a história é bem fraquinha mesmo Papacapim eu tenho a Turma da Mata eu limpo a estrada o Scania mas eu acho legal essas edições ficarem voltando que aí sim a Maurício de Souza tem esse cuidado de manter esses em catálogo né se a Panini fizesse isso é o correto né com o Marvel DC sempre ter aquilo circulando a história seria diferente é a gente não tá nem falando de mensal né Marcelo a gente tá falando é falando das especiais é coisa que tem que ter em catálogo mesmo porque sempre tem gente entrando tem gente querendo completar a coleção quer dar um upgrade no que tem enfim a Maurício de Souza faz isso tem esse cuidado realmente agora ficou feio aqui isso que eu falei tanto na assinatura lá do Maurício de Souza que quando você passa a página você vai ver que o Maurício tá acreditado em tudo né é um nome bonito é verdade Mãinha adorou também tanto que me batizou assim mas vamos acreditar os autores né gente é eu acho que no caso aqui dá até pra não ficar mal entendido né seria impossível acreditar os autores de cada gibi porque cada história é de autorias diferentes o que não precisava era de colocar o autor ilustrador em todos era só não por nada porque não daria nenhuma questão de espaço mesmo né mas colocar em todos aqui realmente ficou muito estranho mas Marcelo se você for ver voltar algumas páginas e ver a parte dos mangás eles estão assim inclusive para os mangás que são escritos e desenhados pela mesma pessoa tipo autor aqui é Toriyama ilustrador aqui é Toriyama vem Dragon Ball sabe é alguém pegou o Excel e colou é isso mesmo é isso mesmo é um template novo né da da do catálogo da Panini e ninguém se atentou pra isso o parte estava a colocar autor mas tem assim roteiro Masashi Kishimoto em Naruto arte Masashi Kishimoto também então não não faz sentido né coisa de quem fez a facão mesmo bom e pra finalizar é não a gente não poderia deixar de citar isso uma campanha que é os os donos de comic shops e de lojas de quadrinhos estão fazendo nas redes sociais que é pra nesse momento de crise pra eles que tá ruim a gente sabe tá ruim pra pra todo mundo né pra quase todos os comerciantes e eles fizeram uma campanha pra que a gente compre os nossos gibizinhos desses lojistas né a gente sempre fala aqui de comprar o gibi no tio da banca né nos lugares onde tem comic shop comprar na loja local tal e a grande ironia é a panini apoiando isso né usando lá a hashtag que eles divulgaram pra poder apoiar sendo que a panini vende os gibis na no site deles com um cupom de 25% de desconto né então ele é aquela coisa eles já colocam o preço de capa lá em cima pra poder é contando com os descontos de lojas como a Amazon e do próprio site e o que vai pra banca é o preço cheio né então é uma bela ajuda que eles estão dando pra os lojistas né não só isso né Marquito eles não abastecem as bancas o suficiente eu falando aqui de Belo Horizonte ouço muito ouvia mais quando eu ia pessoalmente agora só me comunico por WhatsApp com o meu tio da banca eles sempre reclamam da editora mandar poucos exemplares deles fazerem pedidos de reposição e não serem respondidos aí fica lá uma lista de leitor que queria o gibi e não tem porque acabou então ele vai anotando o nome né de quem tá querendo e faz os pedidos inclusive de números olha tenho aqui 20 pessoas querendo o número X do gibi e tal então assim não é também como além dela fazer esse lance do cupom não é como se ela estivesse abastecendo bem as bancas e comic shops e falando em comic shop tem uma aqui Belo Horizonte também na livraria leitura de um amigo meu trabalha lá mesma coisa eles tem muita dificuldade de reposição e de envio de material mandam poucos exemplares ficam dizendo que não tem e aí a gente sabe pra onde esses exemplares vão depois inclusive eu também já ouvi essa reclamação recentemente aqui do tio da banca falando que alguns gibis bem concorridos como a mensal dos X-Men né tá esse hype todo por causa do Rickman e tudo mais e chegam duas edições por banca tô falando aqui Recife né mas amigos de Salvador já tiveram essa mesma reclamação um aqui pra cima né Nordeste Norte então Nossa Senhora a gente já tem menos como shopping Recife ainda tem bastante tem umas 4 ou 5 interessantes aqui mas Salvador por tempo até tinha uma só e é uma cidade grande também maior do que Recife e se como shopping tá difícil e aí eu explico né muitas vezes como shopping tem um acordo diferenciado com as editoras ou com as distribuidoras recebem antes fazem pedidos há um tempo a gente via que algumas comic shops aqui do Brasil afora faziam pedido direto na na comics mesmo lá em São Paulo que servia como uma subdistribuidora como a Diamond vai ser agora lá nos Estados Unidos né com a saída da Marvel ou então pediam para a Devir que também fazia já é histórico né a Devir tanto importava quanto fazia esse trabalho de distribuição de gibis também que era uma bagunça mas chegava antes do que essas transportadoras que alimentam aqui abastecem Marcos recentemente devia ir meses a fio sem nenhum gibis em Maceió porque a distribuidora faliu e agora ainda não tá 100% tá vindo de Recife não tá vindo de Recife e são só poucas bancas que aceitaram as condições do distribuidor de Recife porque ele ele exigiu algumas contrapartidas justamente porque a distribuidora daqui faliu então ele não quer correr esse risco então são pouquíssimas as bancas aqui em Maceió que estão recebendo o gibi inclusive a banca a banca do meu tio que eu falo que eu sempre pegava ele simplesmente desistiu ele não tá mais pegando revista nenhuma ele transformou a banca dele numa loja de conveniência que era onde ele realmente ganhava dinheiro então são poucas as bancas aqui em Maceió que estão recebendo as revistas as mensais ou esses encadernados de capa cartão que eu costumo pegar eu tava pegando tudo na Amazon então ele normalmente era o preço de capa mas era esses encadernados de capa cartão eu tô preferindo pegar na banca porque de qualquer forma como eu vou ter que pagar de qualquer forma o mesmo valor não tô pagando mais caro por pegar em banca que eu prefiro pegar na banca porque é uma maneira de ajudar só que essas edições mais caras não tem condição de você pegar você 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 não tem condição de pegar um por exemplo quem quiser arriscar pegar um ônibus desse você não vai não vai comprar um ônibus desse a 400 reais você vai esperar um cupom de desconto legal você vai esperar um desconto bom na Amazon desconto de pré-venda alguma coisa assim pra poder pegar você não vai pegar esse daí a preço de capa e em prazo de biterias só resta o preço de capa então é complicado eles não tem uma condição diferenciada pra esses lojistas então a ironia é eles compartilhando a hashtag sendo que eles não ajudam né mais que ironia eu vi a hipocrisia né de editores da Panini compartilhando isso em seus twitters em instagram e não sigo ninguém não acaba sempre pingando um like ou então alguém me mostra né porque sabe que eu vou surtar e aí porra é sacanagem mandar pra banca uma cem de 90 reais quase como a gente comentou aqui e poucas edições por banca já e ao mesmo tempo dizer não mas se você comprar no meu no meu site você vai comprar com 25% de desconto beleza não é caridade não nem nada mas se você quer mesmo apoiar a banca né faça uma uma coisa diferente pega esses esses kits por exemplo que vão sair agora e distribuir pra banca apenas e comic shop né enfim a gente fala de banca porque a gente ainda era época e comic shop é a coisa que a gente via só na wizard quando a gente a gente a wizard importada ainda por cima mas distribua só pra essas bancas né mas vai distribuir só pras comic shops de São Paulo e algumas especializadas né ou é banca especializada enfim então não tem um atrativo que seja faça coisas pra públicos específicos edições capa variante pra isso pra aquilo ah vai aumentar custo vai aumentar especulação bom então avalia uma outra forma aí mas compartilhar a hashtag só jogar responsabilidade para o consumidor vestir a sua roupinha de palhaço e pagar mais caro porque sim apenas porque a editora tá pouco se lixando pra isso você que se vir meu amigo é complicado é cada vez mais difícil volto a dizer essa forma de produzir de distribuir e de vender essa mídia que a gente gosta tanto não é pra mim não é pra mim mesmo sou scanzeiro me botaram nesse caminho aí do scan é verdade mas hoje é um pouco de falta de opção também e de sair procurando preço barato mas muito mais material importado porque eu tô tranquilo que não vai ter aquele problema aquela dor de cabeça aquela raiva de sempre que eu tenho nos lançamentos nacionais infelizmente infelizmente mesmo que nem todo mundo vai ter a condição nem eu vou ter muitas vezes e com esse futuro cada vez mais incerto a gente não pode fazer gastos disparatados de 300 conto num gibi porque tenho certeza do trabalho no mês que vem não sabe o Brasil não tá pra peixe né então e aí como é que fica não tem crise de papel como eles mesmo dizem né porque só metendo homo de busaí e capa 2 e tudo mais não tem crise financeira de emprego de nada mais porque tá todo mundo pelo visto usando auxílio emergencial que o gasto que conseguiu pra comprar GB né porque o mercado tá aquecidíssimo olha esse catálogo e pra finalizar só pra poder exemplificar como é o material como é o o esmero editorial da Panini eu esses dias li o volume 12 do Deadpool clássico eu sei a culpa não é da Panini a culpa é minha por ter comprado Deadpool clássico volume 12 mas por incrível que pareça esse é um dos melhores volumes porque pega o finalzinho da fase do Frank Thierry que é bem qualquer nota mas tem o começo da fase ali da Gayle Simone com o estúdio Dom que depois virou o Agente X que a própria Panini já havia publicado em minissérie há um tempo atrás e tanto do Agente X como esse finalzinho da mensal do Deadpool só que a Panini simplesmente editou o volume com as páginas trocadas das edições das edições da Gayle Simone e não é uma história só não é pelo menos umas três histórias que eles misturaram tudo é impossível de ler não tem como ler porque eles acho que você está com mais vontade aí é uma revista interativa tipo aquela de se você quer fazer isso vai para a página 25 é só que então eles no mínimo esqueceram de colocar isso de colocar esse aviso no final de cada página você quer tudo mastigado também além de ser interativo é investigativo porque você tem que adivinhar você tem que sair procurando qual é a próxima página e é justamente a parte mais legal da revista que é essa parte da Gayle Simone que é bem divertido no Deadpool e ela editou a revista toda com as páginas todas trocadas e não é como eu falei não é uma história só não é pelo menos três histórias então você vê e esse Deadpool clássico foi publicado salvo engano em 2019 a gente está em 2021 e os erros continuam de uma editora que já está há quase 20 anos no mercado de quadrinhos aqui no Brasil e os erros só continuam eu acho que é isso depois desse checklist imenso mas com não tantos destaques e o destaque é só os preços que continuam altos a gente fica por aqui valeu Vitor Azambuja Dãozinho Marcelo Miranda Maurício Dantas valeu até a próxima economizem seu dinheiro e paguem o plano de saúde eu não tenho plano e lascou e é isso pessoal até a próxima semana com mais um pilha de bis um grande abraço e tchau Este podcast é uma produção do site Arte Final acesse www.artefinalhq.com.br